Em decisão aprovada pelo Conselho de Ensino de Graduação, a UFRJ publicou nesta sexta-feira resolução que permite a adoção de ensino remoto na universidade. Embora ainda não possua data de início, a adoção das aulas não presenciais será opcional pelos estudantes e aqueles que decidirem por não aderir a nova modalidade poderão retornar ao calendário letivo regular no fim da pandemia. Os conselhos superiores, eles avançaram nessa discussão, são resoluções, eu repito o que eu disse da resolução do CEPEG, a resolução do CEG, que foi discutida durante mais de 15 horas naquele colegiado. Ela é muito democrática, ela é permissiva, ela não obriga, ela não restringe, ela permite e dá, mais uma vez, segurança para os estudantes vulneráveis, segurança para os professores, para que nós consigamos caminhar com esse ambiente, que é um ambiente democrático e inclusivo. Em virtude disso, a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7, divulgou o edital do novo programa de auxílio para os estudantes, a Bolsa Inclusão Digital. O benefício contemplará cerca de 12 mil estudantes de graduação e outros mil da pós-graduação dos cursos presenciais na universidade, com chips e moldes de franquias móveis para garantir o acesso gratuito à internet. Identificamos cerca de 12 mil estudantes que têm renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio, que é o perfil PNAES, e a ideia é fornecer auxílios de inclusão digital para que esses estudantes possam ter acesso à internet e possam assistir às aulas remotas. Desde o início da quarentena no estado do Rio, a PR7 se mobilizou para garantir a continuidade da assistência ao corpo estudantil, criando auxílios emergenciais e adaptando auxílios que já existiam. Iniciamos pela elaboração das diretrizes de prevenção ao novo coronavírus e, por conta do fechamento dos restaurantes universitários, nós passamos a entregar as refeições diretamente na residência estudantil. Aliás, essa ação foi estendida aos estudantes moradores da vila residencial. Portanto, hoje, todos os moradores da vila residencial e dos restaurantes recebem a sua alimentação diretamente nas suas residências. O calendário para o período letivo extraordinário ainda será definido pelo Conselho Universitário. Eu sou Alisson Fidelis, falo diretamente da minha casa para o telejornal FRJ. Eu sou Alisson Fidelis.